Bem-vindo ao canal Padawan, que fala com vocês, é o Padawan, estamos aqui galera, uma corrida do Alphix, Alphix, é isso mesmo, Alphix, corridas acrobacias aqui, acrobacias sinistroicas aqui ó, primeira volta, como sempre já sabe, essa corridinha fantasma, tem uma galerinha aqui comigo, consegui, não consegui mexer né, como vocês viram na última corrida aí, a galera aqui é meio esquisita para entrar nas corridas, epa, esse já foi, Mas a corrida do Alphix sempre pode se inspirar, algo show de bola, e muito bom e maravilhoso, e só vai, uou, para onde? Eu caí em pé? Fiquei perdido, ah, era para cá, pô, não queria saber Você é burro cara, que loucura Eu caí ali, a seta indicava para um lado, eu fui para o outro, uou, desvirei, desvirei, A para o meio, e fui, deixa eu vir para o meio Uou, caraca, fui, primeira colocação de novo, primeiro lugar, de novo Caraca, Alphix, né cara, Alphix é tenso, ele é tenso, agora que é o problema Vamos ao Alphix O negócio é aprumar, tem que aprumar, aprumei Uou, que loucura cara, Alphix, né, Alphix tem que dar uma adjeitada aqui no carro Que o carro vai saindo, mas, pô cara, que corrida sensacional do Alphix, caraca Bem louco É porque a galera parou de pouco de construir essas corridas, né, porque A galera não está muito, sei lá, não sei se eu gosto de GTA pra caraca Não sei se a galera ainda joga GTA pra caraca, né Eu tenho que ver a dada dessa corrida aqui Freadinho Só vai, só vai, só vai Uou, alguma coisa tocando aqui, né, parada, vai Desceu, desceu em brasado, desceu na moral, desceu franj Uou, caraca, na medida, na medida, na medida, na medida Eu botei só uma voltinha, porque essa corrida é muito grande, cara Se eu não me engano, são sete quilômetros, pera aí São sete quilômetros de corrida, é muita coisa Alphix é muito bom, né, ele mudou sete quilômetros só de coisa boa Eita, estreitou a pista, aqui é bom, né, porque a galera vai que vai e vai embora Vem que vem, que vai, que vai Eu botei um alarme aqui pra mim, ele está tocando assim Caraca, é um tubo cortado E agora por cima Não, voei, 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 voei Tinha tido por dentro, pô, dei mole Pode ir por cima também, se for devagarzinho Tem que ir por aqui, é Pô, voei de novo, cara, que burro que eu sou Então eu vou devagar Se for rápido, já vi que não estou perdendo o controle aqui Tem que vir por dentro Show, estou em primeira posição Cadê os caras, sabe que desistiram? Peidaram? Não era peida muito aqui Ah, burrão, cara, que eu fui agora, hein Caí de bobeira Vai, só vamos Ih, pelo menos já peguei aquele ali Vamos lá, vamos lá, agora vai Aqui é tranquilão, só vi aqui na velocidade Segue a meiuca Só vai na pressão Só vai na pressão Já cai aqui dentro Maneira, muito boa Muito boa A gente já cai aonde? Já cai... Uooooooou Que isso, cara Alphix é alphix Eu não vou explodir Porque eu estou no fantasma Se eu estivesse na corrida GTA O bicho ia pegar Aí eu explodi feiamente Cara, que corrida do alphix Meu Deus, tem mais coisa A pista não acaba não Uooooooou Que isso, cara O cinematic, o que ele fez? É aqui Uou, voei Voei, voei Acho que eu vi muito Na pressão Caraca, vai na pressão Ferrou Voei Vamos lá aqui de novo É, mas pega Pega uma força Eita ferro Vou ter que subir Agora ferrou, hein Pega uma força Que é a força sinistra, hein Vamos lá A pressão, né Eita, como é que passa Dessa desgraça agora Ferrou Não, vai que vai Vai que dá Tem que botar pra cima E só vai Vai que vai Vai que vai Vai que foi Vai que foi Que acabou fundo E foi E virou Sempre quando viram Vira a cabeça também Uooooooou Que corridaça Que neguinho voando lá atrás Vocês viram O neguinho tá voando E aí eu vou chegar Dentro de chegada Yeah Show de bola Primeirão Mas agora é o seguinte Vamos no furdunce Agora é que eu quero vir Vamos no furdunce Vamos cá O terror e o pânico Muito bem, muito bem Estamos aqui de volta Dessa vez Com a mesma corrida Extreme Prime do Alphixi E Só que estamos Dessa vez GTA Aí sim Juro Poca vai piar Estamos GTA E eu já dei mole aqui Eu já dei mole Só uma volta Eu já dei mole aqui Foi ajeitar aqui O meu negócio Dei mole Eu fiz dar o cromo Vamos lá Mas tudo bem Eu já sei a corrida A galera não sabe Então provavelmente Eu tenho uma vantagem Aí Claro Se não tiver nenhuma vantagem Eu já sou ruim Eu tenho que ter alguma vantagem Só vamos Tipo aqui Eu já não sei mais para onde O que tem que ir Eu não lembro mais Mas é só ir Na verdade É só ir e não explodir Um já explodiu Então já tem vantagens Só vai Uou Desvira Pô Aquele cara Tá um fire Tá embrazadão Ele Será que já jogou Acho que não É difícil Ele foi alto Realmente Já caiu lá Perto do checkpoint Mas eu estou me aproximando Dele Estou me aproximando Dele Estou indo Estou indo Aqui Essa passagem aqui É meio É meio conturbada Ela é conturbada Uou Mas aqui é delícia Aqui é bem tranquilo É só não ficar muito Nas pontas Não pode ficar muito Nas beiradas Tipo eu Fiquei na beirada Me ferrou Fiquei na beirada Ferrou Volta do começo Não, não Tudo da meiuca Tá bom Não pode ficar na beirada Mas estou em primeiro Porque o cara também se ferrou É porque se tu fica na beirada Meu irmão Aí A vaca Vai pro brejo Eu mesmo Não tem jeito O que é fazer maldade É ir me estrepar Uou Aí Me estrepei Mas peguei Mas peguei o checkpoint Me estrepei Mas peguei o checkpoint Fiquei querendo fazer maldade Com os outros Não sei que dá Estou em cima agora Tinha que ser o C4 Tinha que ser o C4 Vou dar uma vez Mas é essa aqui Uuuu Voei Cara Voei Voei Cheguei Foi difícil Mas cheguei Caraca Bem feito Bem feito Bem feito Só querendo fazer maldade Com os outros Isso é que dá Que burro Dá zero pra ele Tira cara Eu vou voltar Eu vou dar ré Vou pegar o checkpoint Peguei o checkpoint Treta Não quero nem saber Peguei o checkpoint Estou nem aí Ladrão Primeirão de novo Primeirão Primeirão Vamos cantar vitória Sem maldade Sem maldade Isso aqui era fácil Era só não botar a mão Dei mole Derrapei Mas consegui aprumar De novo Primeirão De novo Uou Que beleza Primeiro Vesqui Uhuuu Cai Bonito Estourei Todos os vídeos Do carro A linha de chegada A linha de chegada Primeirão Vai que vai Vai que vai Ae Primeiro Show de bola Yeah Fiquei em primeirão É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir No twitter Facebook Nas redes sociais Ativa o sininho E se inscreva Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Fui